É por isso que nos alegramos, é por isso que temos esperança Firme, certa, porque cremos em Jesus Cristo Aleluia És adorado entre nós Tão desejado aqui Nada se compara Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei E é Sua O Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem me buscar Ele vem me buscar Aleluia 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 Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Eu não sou daqui E com a glória que adivinou E com a glória que adivinou Ele vem me buscar E com a glória que adivinou 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 Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Messua, o Messias aguardado Ele vem buscar Messua, o Messias aguardado Ele vem buscar Aleluia! Mas a nossa esperança, Senhor A nossa esperança, Celestinho Amém! Amém! Amém!